É um barulho comemorado nas ruas. Sinal que está eliminando alguns focos do mosquito, né? Na verdade, o fumacê combate o mosquito Aedes aegypti só na fase adulta. Há dez dias o trabalho foi retomado em Campo Grande, depois de um mês parado por falta de inseticida. No dia 18 de março, a capital recebeu 3 mil litros do Ministério da Saúde. O fumacê é feito no começo da manhã e no final da tarde. O horário de melhor alimentação dele é começo da manhã e finalzinho da tarde e por causa da inversão térmica nos horários que a corrente de ar está menor, que você consegue jogar o inseticida e que ele fique parado no ar um tempo necessário para atingir o mosquito e eliminá-lo. 14 carros intensificam o fumacê nos bairros Jockey Club, Vila Margarida, Jardim Noroeste, Moreninhas, Jardim América, Vila Nasser, Universitário e Rita Vieira. É importante manter janelas e portas abertas quando o fumacê passa pela rua. Ele é doméstico, ele fica principalmente dentro do interior das casas, embaixo de móveis, atrás dos móveis. E o inseticida só mata se atingir o corpo do mosquito. Então precisa que abra-se as portas e janelas para que o produto, que o inseticida, entre. Neste ano já foram 45 mil casos notificados de dengue no estado. Já é quase a mesma quantidade de notificações de todo o ano passado. Durante os próximos 15 dias a prefeitura tem inseticida para fazer esse trabalho de combate ao mosquito. Depois a continuação do serviço depende da chegada de mais produto. Adquirimos via estado 3 mil litros de produto. Segundo o estado tem mais à disposição. E o fumacê vai enquanto persistirem as notificações. Tem que continuar, não pode parar. Enquanto existir esses focos aí, tem que estar prevenindo e passando esse veneno aí.